Os verbos modais, modal verbs, são um tipo especial de verbos auxiliares que alteram ou completam o sentido do verbo principal. De um modo geral, estes verbos expressam ideias como capacidade, possibilidade, obrigação, permissão, proibição, dedução, suposição, pedido, vontade, desejo ou ainda indica o tom da conversa, formal ou informal. Os verbos modal, modal verbs, podem ser chamados também de modal auxiliares ou apenas modal. São eles. Can, could, may, might, must, shall, will, should ou to, would. No geral, podemos dizer que a maioria dos modais equivale a poder e dever. Em inglês, porém, para cada situação há um modal mais adequado. Observe alguns exemplos de ideias que os verbos modais podem expressar. May, I use your umbrella. Permissão, tá? Posso usar seu guarda-chuva? He may be in the library. Possibilidade. Ele pode estar na biblioteca. Sorry, I cannot understand what you are saying. Capacidade. Desculpa. Não consigo entender o que você está dizendo. Os alunos devem se comportar como eu digo. She must be very busy. Since she has three children a job, pa, e a house to care, take your care. Suposição. Ela deveria ser muito ocupada, já que tem três filhos em empregos e em casa para cuidar. Um emprego e em casa para cuidar. Shall we go for a drink afterward? Convite. Vamos tomar um drink depois do trabalho? Can I leave now? Permissão, tom informal. Posso sair agora? Could I leave now? Permissão, tom informal. Eu poderia sair agora? It is late. You should go home. Conselho. É tarde para você. Deberia ir para casa. She can arrive after dinner. Possibilidade. Ela pode chegar depois do jantar. She must be at the Biodifus Salon. Dedução. Ela deve estar no Salão de Beleza. You should. She a dentist. Conselho. Você deveria ir a um dentista. She'll have no dayDetta. She'll be at the Biodifus Salon. She'll have no dayD loosely.